Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança serviço do cliente. Casa Sol, a sua casa. Pós-graduação é no Univem. Inscrições abertas. Casa Sol participa da Expo Revestir 2013. A empresa levará para suas lojas em Marília, Bauru, São Carlos e Lins o que há de mais moderno em soluções e acabamentos para o setor da construção civil. A Casa Sol esteve presente na Expo Revestir, através do empresário Daniel Alonso. Ele destacou a importância da feira para o segmento. Nós temos aqui o encontro das principais cerâmicas de acabamento, ou seja, das principais cerâmicas de alto luxo, expondo aqui na feira. Então, a Revestir já se tornou a principal feira da América Latina e uma das maiores feiras de cerâmicas do mundo. Haja visto que se você andar pela feira, você vai ver que tem muita gente de fora. Aliás, tem momentos que a gente não sabe se está numa feira do Brasil ou numa feira de Milão, por exemplo, porque se encontra muita gente de fora do país visitando esta feira. Então, para nós, é uma feira de grande importância, porque nós temos aqui a oportunidade de estar conhecendo os lançamentos, as tendências para o ano de 2013. A importância da feira também, para se ter aí o contato, ou seja, sentar com a diretoria das principais cerâmicas, que são as nossas fornecedoras. É bastante importante destacar, Adilson, que a Casa Sol é parceira das maiores e melhores cerâmicas do Brasil. E aqui, então, nós temos aí uma oportunidade de estar falando com os diretores destas cerâmicas, onde nós acertamos os nossos acordos comerciais, ou seja, é aqui que nós discutimos preço, é aqui que nós discutimos condição de pagamento, políticas, né? Para serem, evidentemente, repassadas para os nossos clientes. Então, qual que é o objetivo da Casa Sol aqui? Em primeiro lugar, estar antenado com as tendências, conhecer aquilo que há de melhor no mercado ceramista. Em segundo lugar, levar isso para o cliente ao menor custo, levar isso para a nossa região ao menor preço. Por isso, nós sentamos com os nossos principais fornecedores e vamos brigar. Brigamos pelo preço, brigamos pela qualidade, brigamos pela entrega, ou seja, pela assistência técnica. Esse é o principal papel nosso aqui na feira. Ou seja, fazer parte da feira, da revestir, é estar vivenciando, ou seja, é estar conhecendo de perto este universo ceramista. Entre os diversos expositores, vários parceiros da Casa Sol estavam presentes. Eles destacaram a parceria com o grupo, que cresce a cada ano. Nós já somos parceiros da Casa Sol há um bom tempo, tá? Nós temos não só uma parceria comercial, mas a gente oferece sempre para eles uma condição muito especial, em termos de atendimento logístico, porque nós estamos a 200 quilômetros, em média, de todas as lojas. Fácil, retirada. E a gente sempre gosta de trabalhar com o Daniel, com a Casa Sol. Por quê? Porque eles têm uma loja bonita, atualizada, uma loja sofisticada, e que essa linha de produto vai fazer sucesso. E sempre a gente conversa também com ele, tira algumas opiniões, porque nós conversamos com todos. Mas com o Daniel a gente faz também, na Casa Sol, uma pesquisa um pouco mais aprofundada na região. A Casa Sol, vamos se dizer, é um player hoje do interior do estado de São Paulo, é um formador de opinião. Essa parceria já existe há cinco anos, e a gente desenvolve um trabalho com três marcas do grupo. A gente tem exposição através de showroom, atendimento através de promotor. E para nós é uma honra ter os nossos produtos expostos no formador de opinião, como a Casa Sol. Porto Belo vem, ao longo dos anos, desenvolvendo um trabalho onde a gente tem buscado parceiros de negócios, muito mais do que simplesmente revendedores. E a Casa Sol tem se tornado, nos últimos anos, nosso grande parceiro para a região de Marília e nas outras cidades onde atua. Como que a Porto Belo está distribuída hoje nos seus materiais, na parte toda de loja de material de construção? Nós estamos segmentados em canal franquia, onde a gente tem uma rede de distribuição. O atendimento do varejo é feito através das lojas multimarca, onde a gente potencializa os nossos clientes, buscando principalmente ter um melhor trabalho para que você possa ter uma grande extensão de linha, mas com poucos clientes. Para que o nosso consumidor, quando chega até as lojas, como a própria Casa Sol, ele encontre tudo aquilo que ele precisa para fazer sua casa, desde o básico até um produto diferenciado. No próximo programa, assista a segunda reportagem especial da Expo Revesti 2013. E o Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises pela TV Marília Canal 4 e também através de nosso site, visãodemercado.com.br. O nosso e-mail, contato, arroba, visãodemercado.com.br. A todos vocês, um bom domingo e até a próxima semana. A todos vocês, um bom domingo e até a próxima semana. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Casa Sol A sua casa Pós-graduação é no Univem Inscrições abertas Pós-graduação é no Univem Legenda Adriana Zanotto